Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhamos até a vitória alcançar Bico suja atrás a lado quando vê nós da xilique Quando nós bota na pista a xj pra acelerar Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhamos até a vitória alcançar Bico suja atrás a lado quando vê nós da xilique Quando nós bota na pista a xj pra acelerar Lembrei de quando eu tava no sufoco e a pé andava Quem chegou e fortaleceu e os que viraram as costas Mas eu sei que minha luta tem Deus nessa caminhada Focado só no progresso e sempre em busca da melhora Sem fazer ninguém de escada fiz meu corre no sigilo Não foi da água pro vinho, foi foco e dedicação Que o mãozinha favelada, o pomco e o subjetivo Dando a volta por cima fazendo girar o mundão E as que antes não olhava hoje até arruma briga Minha goma virou canil, eu entro e saio de cachorra Lá tá de cem virou mato e agora nós tá de boa Vivendo vida de luz e só dando risada à toa Pra melhorar da família e também da minha coroa Pra melhorar da família e também da minha coroa Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhou até a vitória alcançar Pico sujo atrás alado quando vê nós da xilique Quando nós botar na pista a XJ pra acelerar MC mãozinha, negu da comporta, negu da comporta MC mãozinha, conexão, DJ Rubio, Machada Santista SP 011, 013 Não tá ligado não? Não peita, respeita caralho Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhou até a vitória alcançar Pico sujo atrás alado quando vê nós da xilique Quando nós botar na pista a XJ pra acelerar Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhou até a vitória alcançar Pico sujo atrás alado quando vê nós da xilique Quando nós botar na pista a XJ pra acelerar Furia e ruivo é o fenômeno Paterô nos rodinhas Ua, 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 ua Sabe, ua, ua E aí Obrigado.